Senhora Ministra, a Sra. Ministra anda às voltas, depois de ter martelado as contas, insisto na sua narrativa, e eu vou recorrer aqui ao método pedagógico Paulo Sá, que já foi utilizado no passado e que provou ser bastante eficaz. Vou pedir-lhe que imagine que isto é uma pensão, uma pensão de uma pensionista, vamos supor que esta senhora, a Dona Idalina, a Dona Fernanda, como quiser. Se a Sra. Ministra cumprisse a lei, tinha que aumentar 8% a pensão desta pensionista, certo? É o que diz a lei, tem que atualizar a taxa da inflação. Só que a Sra. Ministra entendeu que este ano não ia subir os 8% da lei, que seria uma pensão que cumpria a lei, ia subir só 4% e os outros 4% ia dar aos pensionistas em outubro, dizendo que assim ficam com maior disponibilidade de rendimento no imediato. E, portanto, o aumento de 2023 vai ser menor do que seria o aumento da lei. A Sra. Ministra diz, não, mas no fundo o rendimento é igual porque o que falta foi dado agora em outubro. Simplesmente para o ano, se, por exemplo, as pensões em 2024 aumentarem mais 4%, esta seria a pensão a que a pensionista teria direito, de acordo com a lei, e com o mecanismo do Governo, mesmo que para o ano aumente em 4%, a pensão vai ser sempre menor. E este corte, a Sra. Ministra pode-lhe chamar o que quiser, este corte vai permanecer na pensão para sempre, porque esta parte da pensão não foi incorporada. E mais grave do que isso, a Sra. Ministra justificou esta opção apresentando aqui em setembro contas sobre a segurança social e mandou-nos um documento em que tinha a previsão para 2022, a previsão de receitas e a previsão de despesas. E disse-nos, nesse documento de setembro, disse-nos que se porventura aumentasse as pensões de acordo com a lei, isso significava um aumento de mil milhões e que esses mil milhões punham em causa a sustentabilidade da segurança social porque as despesas iam ser maiores do que as receitas. E agitou irresponsavelmente o papão da insustentabilidade do sistema caso a lei fosse cumprida. O que a Sra. Ministra se esqueceu de dizer e de entregar nesse documento foi que, em relação ao que estava previsto para este ano, 2022, as receitas vão aumentar mais 1.500 milhões em relação ao que estava previsto. E a Sra. Ministra, quando entregou o documento aqui na Assembleia, já sabia, porque em julho o Governo tinha divulgado que o aumento das receitas já estava em 12,9%, ou seja, muito acima do que estava previsto. Ou seja, o aumento de receitas já era superior aos mil milhões que significariam o cumprimento da lei. Mas além do aumento das contribuições em mais 1.500 milhões do que aquilo que estava previsto, a Sra. Ministra tem que ter em conta que ainda há as fontes alternativas de financiamento, o adicional ao IMI e a consignação de uma parte do IRC, que são cerca de 460 milhões por ano, e também o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que cresce, como a Sra. Ministra disse, porque beneficia da subida de juros. Quer dizer que há muito mais receita do que despesa e que seria possível cumprir a lei sem colocar em causa a sustentabilidade da segurança social. Ou seja, a Sra. Ministra apresentou esta medida com base em pressupostos falsos. E nós hoje sabemos, pelo relatório do Orçamento de Estado, que é possível cumprir a lei e manter a sustentabilidade da segurança social. E por isso, Sra. Ministra, o que eu lhe digo é muito simples. O que a Sra. Ministra tem a fazer são duas coisas. É um pedir desculpas ao Parlamento e é também aumentar as pensões de acordo com a lei e, portanto, mudar a decisão que tomou. E é isso que se exige neste momento. Obrigado.